Dicas que eu te dou, dois pontos É horrível transar com múmia Tem homem que não tem, que não emite nenhum som Não fala nada É, então, você vê E não é legal pra ela, não é legal pro cara Mas também o cara não precisa Sei lá, né, dar um rugido Que nem, não, tem uns caras que pelo amor de Deus Ah, é Mas aí que tá também Isso inclui gemer, né, os caras, mano Tem que gemer também, pô, mostrar que você tá Curtindo, e isso Até um ponto interessante, né Do gemido pro homem, por exemplo Porque envolve, né O ar dentro do seu corpo, né Como você tá projetando a sua voz A sua energia também Pra mulher, e acaba Ficando mais prazeroso, né Não à toa, quantas vezes a gente A gente fala muito Sobre isso, principalmente com o Jorge, né Sobre inteligência corporal Que você, a respiração O som que você emite E isso faz o sexo ser prazeroso até mesmo pra você Total, mano Então, grite Grite Mas desse jeito aí, Luiz Você grita desse jeito aí Não, como você faz isso? Tá borfando, né Não Ouro também faz assim Ai, gostosinho, bebê Ai, que delícia Raquel voltou, mano Raquel voltou com o Tença Mano, eu gosto de falar dessas paradas de sexo, velho Porque, como diria meu amigo Joe Os caras são muito jambolão, né Jambolão Jambolão E, mano, essa é uma parada muito real Porque Mas o cara, ele Sei lá, velho Real, vocês tem que fazer um detox de pornografia É o que eu já acho, velho Esse é um bom ponto pra gente entender Tem que fazer um detox de pornografia Porque é tudo teatro, aquela porra Né Então, assim, tem cara que ainda Meu, quem não Sai dessa merda, sério É tudo falso Até o tamo Mano, aquelas pirocas que vocês veem lá, velho É tudo fora da curva Não é todo mundo Não, e é real, né, mano Tipo assim Tem que fazer porque Você precisa se conectar com a pessoa Né E é o que você falou Meu, respiração Tudo Tudo, velho Tudo conta, né E aí quando você fica com um cara observador na cama Sim Você não precisa nem perguntar se tá bom, se tá ruim Você vai ver se tá bom, se não tá ruim Essa é uma parada que os caras, às vezes, fazem Que é, por exemplo Ah, de repente, beleza A gente tá entrando no quarto A gente tá entrando na cama E aí ele começa Antes desse momento Começar a planejar Todo o sexo Como o sexo vai ser É Ah, então eu vou tirar a roupa dela Vou dar uma chupada dela Depois ela vai sentar em cima de mim A gente vai fazer de quatro Aí eu vou fazer um papai e mamãe De repente eu vou chupar um pouco ela Ela vai me chupar E eu vou gozar Ele começa a planejar o sexo na cabeça dele Se esse cara tá planejando o sexo Antes, né De acontecer Ele tá presente no momento Não Ele não tá presente no momento E a mulher, evidentemente, vai sentir isso Vai sentir Então, por exemplo O que acontece muitas vezes com a pornografia Que eu também adoro esse tema Que é uma parada que eu também acredito Fielmente Que faz muito mal pros homens Quando ele vê Por exemplo, a pornografia Eu vou só tocar a superfície nesse sentido agora Que é Raramente o cara que vê pornografia Ele vê, por exemplo, um homem chupando uma mulher O conteúdo que ele consome pornográfico Não é Não existe sexo oral na mulher Nunca parei pra pensar nisso, mano Mas faz total sentido É E O que acontece E eu acho que de repente Por nós homens Sermos mais visualmente Atraídos Pela imagem Pelo que tá acontecendo Eu acho que Se eu for pensar agora Como um cinematógrafo O ato Do homem chupando uma mulher Por exemplo Pode até ser Não tão cinematográfico Como outras coisas Que você pode fazer com o sexo O que também não é desculpa Pra o cara não se interessar Nesse aspecto do sexo Mas o ponto é Que como ele também não vê No conteúdo que ele consome Ele não vê homens Praticando sexo oral Nas mulheres Ele às vezes acha Que isso nem é uma possibilidade Ele não Como assim? Chupa buceta Não vou chupar buceta não A mulher tem que chupar meu pau Não, quem tem que chupar é a mulher Não O homem não chupa buceta Né E essa é a superfície Da influência Que você pode ver Através de imagens Pra sua vida sexual E casos mais extremos disso Pode achar que Mano Toda qualquer mulher Que você Encontrar aí E sair com ela Ela vai querer na primeira noite Sexo anal Brutal Que você tem que empurrar O seu pau no cu dela Tá ligado? Então tipo Mano O cara fica completamente descalibrado Por ver Muito conteúdo Pornográfico Que não agrega Né E eu não tô dizendo Que existe conteúdo pornográfico Certo ou errado Porque na verdade O sexo pode ser muitas coisas Né Desde que as duas pessoas Estejam desfrutando E tendo prazer Mas É isso Os malefícios Né Você acaba Criando uma imagem Do que o sexo é E aí quando você entra na cama Você tem essas imagens Na sua cabeça Que você quer Reproduzir essas imagens Ao invés de simplesmente Estar conectado com a pessoa E ir Né Going with the flow Né E vai Que que Just go with the flow Baby Consciência Go with the flow Não Mas é da hora Tabela